É o DJ Nenê, é o DJ Nenê, valeu DJ Nenê, me pichei aqui na voz, então fala que é nóis Sobrevivente desse mundão cruel, semente do bem, porém refém do perigo Bandido que dia linda agradeça ao papai do céu, que venha abençoar a família e os nossos amigos Se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim, eu vou passar de corola na quebrada Acredita pro sofrimento da coroa por um fim, mas também vou virar alvo dos falsos e das bandidas Se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim, eu vou passar de XJ na quebrada Acredita pro sofrimento da coroa por um fim, mas também vou virar alvo dos falsos e das bandidas E quem sorriu ao me ver chorar, e hoje chora ao me ver sorrir É Deus que escolhe a hora certa de brilhar, faz o mundão girar e quem te vai eu aplaudir E hoje chora ao me ver sorrir, é Deus que escolhe a hora certa de brilhar, faz o mundão girar e quem te vai eu aplaudir É o DJ Nenê, é o DJ Nenê Sobrevivente desse mundão cruel, semente do bem, porém refém do perigo Bandido que dia linda agradeça ao papai do céu, que venha abençoar a família e os nossos amigos Se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim, eu vou passar de Corolla na quebrada Acredita pro sofrimento da coroa por um fim, mas também vou virar alvo dos falsos e das bandidas Se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim, eu vou passar de XJ na quebrada Acredita pro sofrimento da coroa por um fim, mas também vou virar alvo dos falsos e das bandidas E quem sorriu ao me ver chorar, e hoje chora ao me ver sorrir, é Deus que escolhe a hora certa de brilhar, faz o mundão girar e quem te vai eu aplaudir Sobrevivente desse mundão cruel, semente do bem, porém refém do perigo Bandido que dia linda agradeça ao papai do céu, que venha abençoar a família e os nossos amigos